Pessoal, a gente está aqui com a Cris Petter e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Cris, como é que surgiu e de onde surgiu o seu interesse na colorização mesmo? É, começou na verdade com desenho, né? Eu gostava de desenhar, só que aí quando eu descobri o Photoshop comecei a me interessar por esse negócio de pintura. Na verdade, assim, eu descobri que eu podia pintar. Eu nunca tive muito dinheiro para comprar muito material de pintura, também não tinha muito acesso. Aí quando eu descobri o Photoshop, que eu podia colorir os meus desenhos, eu comecei a colorir e colorir os meus desenhos e eu vi que eu já não estava mais a fim de fazer desenhos para colorir. Então eu estava pegando os desenhos dos meus amigos e comecei a colorir e foi assim que surgiu tudo, assim. E como é que foi essa primeira brasileira a ser indicada a Premium Eyes, né? É, um lance tão surreal e já faz tanto tempo que para mim foi um sonho que eu tive lá e pronto, sabe? Mas eu consigo ver resultado disso até hoje, porque muita gente ainda... Muita gente veio a conhecer o meu trabalho, principalmente editores gringos, assim, por causa do Eisner. Então ele foi muito importante para mim e ainda é até hoje a indicação. E você vê, assim, no mercado, tanto dos quadrinhos quanto na colorização mesmo, uma crescente, assim, na presença das mulheres mesmo? Com certeza, com certeza. Dá para ver, assim, ó, que eu acho que tudo começou com a internet, na verdade, né? Que foi onde as minorias, de maneira geral, começaram a se encontrar, né? E aí é que começou a ganhar força, porque começou a se criar uma rede de apoio, do tipo, vamos, vamos para a Comic Con, vamos mostrar nosso trabalho, vamos publicar nosso trabalho. Então, com certeza, é uma coisa que eu consigo ver aumentando a cada ano, assim, com certeza. E em que você está trabalhando hoje, assim? Tanta coisa que eu já até perdi as contas. Eu estou com o Parahai de Desgraça, com a Rebeca Prado, no meu Instagram e no dela. A gente fica se trocando mensagem de WhatsApp e a gente desenha a reação da outra mensagem. E aí a gente publica no nosso Instagram pessoal. E aí é só achar pela hashtag Parahai de Desgraça ou Parahai de Desgraca, né? Porque às vezes não tem acento. E eu também estou ainda publicando o Patas Sujas, né? Que é o meu projeto autoral que eu estou escrevendo. E a Erika Wano está desenhando. Já tem o 1 e o 2 publicado, ano que vem vai sair mais. O que mais? Tem o Social Comics. Eu estou escrevendo e colorindo para o Social Comics. Agora no meio de dezembro saiu o meu título, que é o Quimera. E está muito legal. Bem massa véio, assim. Com personagens femininos muito bacanas. E tem o meu vlog com o meu irmão, Super Peter Bros, também. Que eu tento jogar videogame e falho miseravelmente, assim. Sou uma negação. E, nossa, fora os trabalhos para gringa ainda que vão ter mais no ano que vem, né? Eu tentei fazer um hiato esse ano, assim. Dei uma descansada, mas ano que vem já estou voltando para o Batente lá. Legal. E você tem alguma dica para o pessoal que quer iniciar na colorização? Tem que publicar o trabalho na internet. Tem que vir nas convenções. Tem que mostrar o trabalho e receber as dicas que a galera tem. E eu acho que é isso, basicamente. Assim que se começa. Obrigado, viu? Muito obrigado.